Alô, irmão grande! Para o progresso continuar, é Suzy, Ney e Valdecir! Vamos com o 14! Meu primo, ele é 14, mamãe também é 14, vovô vota no 14, vovó escolheu 14 Titia já é 14, vizinho grita 14, e agora é o 14, melhor mesmo é o 14 O povo quer o 14, nos bairros só dá 14, criança grita 14, também vovô tá 14 Só se fala no 14, aqui só vai dar 14, o povo tá vindo todo pra cá, vota no 14 14 é o povo, 14 é a massa, 14 agora é toda a cidade, chegou a hora É Suzy, Ney e Valdecir! Vamos com o 14! É Suzy, Ney e Valdecir! Humildade e competência pra Herbal Grande seguir em frente Meu primo, ele é 14, mamãe também é 14, vovô vota no 14 Vovó escolheu 14, titia já é 14, vizinho grita 14, e agora é o 14 Melhor mesmo é o 14, o povo quer o 14, nos bairros só dá 14 Criança grita 14, também vovô tá 14, só se fala no 14, aqui só vai dar 14 O povo tá vindo todo pra cá, vota no 14 14 é o povo, 14 é a massa, 14 agora é toda a cidade, chegou a hora É Suzy, Ney e Valdecir! Para o progresso continuar! É Suzy, Ney e Valdecir! Vote 14!